Como é que tá aí? A sementa ainda tem, mas a turma acabou mais tempo. Tamo aí num plantio aí, né? É boa, tranquila, hein? Nosso amigo lá, cuidando da plantadeira aí, né? E aí, Paco? Como é que tá aí? A sementa ainda tem, mas a turma acabou mais tempo. Só na auto-performance. Vai embora, bichão! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto